Olá, meu nome é Pedro Afonso Zezídio, sou zootecnista, formado pela Universidade da Estadual de Maringá e atualmente mestrando no Programa de Pós-Graduação em Zootequimia pela mesma instituição. O trabalho apresentado hoje é intitulado Inozina-5-monofosfato em dietas para frango de corte sobre o desempenho e resposta imune. Diversas empresas e instituições de ensino e pesquisa vêm buscando alternativas que melhorem a produção animal, visando sempre o maior aproveitamento dos nutrientes energéticos, vitaminas e minerais das dietas. Com isso, pode-se citar os nucleotídeos, que são aditivos melhoradores de desempenho, que possuem substâncias que podem desempenhar um papel importante na atividade fisiológica dos animais, fornecendo energia para o metabolismo celular. Existem diversas pesquisas que mostram que os nucleotídeos podem melhorar o desempenho animal através da alimentação positiva do desenvolvimento intestinal e imunológico, uma vez que o sistema imune necessita de grande quantidade de níveis energéticos para ser ativado, principalmente quando possui alguma enfermidade naquele organismo. Ou seja, esses nucleotídeos servem como uma alternativa para suprir essa necessidade energética. A gente tem que se ambientar que, quando nós utilizamos os nucleotídeos na dieta animal, a gente não está querendo que ative aquela famosa síntese de novo, a via de síntese de novo. Uma vez que essa via, ela precisa de uma grande quantidade de nutrientes, de energia para a produção de nucleotídeos. Ao contrário da via de salvamento, que ela vai buscar esses nucleotídeos no citoprasma, no lume intestinal, gastando menos quantidade de energia, gerando o turnover celular, que seria a formação de novas células, principalmente de tecidos de crescimento rápido, como os linfoides e os tecidos do intestino, que estão altamente ligados ao sistema imune. Então, a inosina 5-monofosfato ainda não é essencial à nutrição animal ou condicionalmente essenciais. Porém, já temos estudos que demonstram que ela melhora a saúde dos animais e, consequentemente, o desempenho. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a inosina 5-monofosfato em dietas com redução de energia metabolizável sobre o desempenho produtivo e na resposta imune em frangos de corte, de 1 a 42 dias de idade. O estudo foi realizado no setor de agricultura da Fazenda Experimental de Guatemi, pertenciente à Universidade Estadual de Maringá, no qual os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em uso de animais e, nessa pesquisa, foram utilizados 960 pintos de corte macho da linhagem cópia, sendo o período experimental de 1 a 42 dias de idade. As aves, então, foram alojadas em galpão climatizado e receberam água e ração à vontade durante todo o período experimental. As dietas, por sua vez, seguiram as recomendações propostas por Rostanho e colaboradores em 2017 e, ao sétimo dia de idade, as aves receberam a vacina via ocular de Newcastle. As aves foram distribuídas em um delineamento inteiramente visualizado, com 6 tratamentos, 8 repetições e 20 aves por unidade experimental. E os tratamentos, eles consistiram em um controle positivo, no qual essa dieta, ela foi formulada de acordo com as exigências dos animais, um controle negativo, com redução de 100 kilocal por quilogram de energia e 4 níveis de experimentação de MP, de 0,07%, 0,12%, 0,17% e 0,22%. Foram avaliados nesse estudo, então, o desempenho, análise de anticorpo e contagem de células leucocitárias, sendo que, para o desempenho, as aves e as ações, elas eram pesadas semanalmente, a fim de se obter o ganho de peso, o consumo de ração e a conversão alimentar. E para análise de anticorpo e contagem de células leucocitárias, foi feita, então, a coleta de sangue e, posteriormente, a contagem das células e determinação do título de anticorpo, o IGY, contra a doença de Newcastle. Os dados obtidos, eles foram submetidos à análise de variância, a nova, e os níveis de MP foram desdobrados por regressão plenomial através do software SAS, e as médias, elas foram comparadas pelo teste de Dunnett a 5% de probabilidade. Em relação ao desempenho, então, dos trângulos de corte experimentados com o IMP, de 1 a 21 de idade, para ganho de peso e consumo de ração, não foi observado nenhum efeito significativo. Já para conversão alimentar, pôde-se observar um efeito linear decrescente, sendo que as aves suplementadas com 0,22% de MP obtiveram uma menor conversão alimentar em relação às que foram suplementadas com controle negativo. No período de 1,42 de idade, para conversão alimentar, não houve nenhum efeito significativo. Já para ganho de peso e consumo de ração, houve um efeito linear crescente, sendo que aves que foram suplementadas a partir de 0,17% de MP apresentaram maior ganho de peso e maior consumo de ração em relação às que foram suplementadas com controle negativo. Em relação ao título de anticorpo, aos íntimos de idade, foi observado um efeito linear crescente, sendo que as aves que foram suplementadas a partir de 0,12% de MP tiveram maior títulos de anticorpo em relação às que foram suplementadas com controle negativo. Porém, elas diferem do controle positivo, que apresentou maior quantidade de anticorpo do que a do controle negativo e as do MP. O mesmo ocorreu pela contagem das células glucocitárias, que a partir de 0,12%, esses animais também possuíram maior quantidade dessas células. E aos 42 dias de idade, o controle positivo apresentou maior quantidade de títulos de anticorpo em relação ao controle negativo e que também não diferenciou das aves que receberam a suplementação de MP. Com isso, então, podemos concluir que a suplementação de MP na dieta de frango de corte pode suprir necessidade energética no período de 1 a 21 dias, melhorando a conversão alimentar e para as respostas imunes, a partir de 0,12% de suplementação. Gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, à Universidade Estadual de Maringá, a CAPES e o Grupo de Pesquisa e Nutrição de Aves. Muito obrigado. Obrigado.